Móveis Irimar Aqui eles fazem o projeto de toda a sua casa com o apoio de uma equipe de arquiteto e designer de interiores altamente especializados e sem custos adicionais por isso. E você pode fazer tudo em 12 vezes no cheque ou em 10 vezes no cartões. Tem que conhecer que você vai adorar essa loja. Eu estou surpreendida. O endereço daqui é Rua Princesa Isabel Redentora, 1339, em São José dos Pinhais. O telefone é 3035-2282 e para mais informações acesse o site decoraçãoonline.com. Essa é Móveis Irimar em São José dos Pinhais.